Então, gente, hoje eu tô aqui pra conhecer a igreja de Lourdes. Hoje é um dia memorável. Ela foi canonizada também. E a virgem de Lourdes, né, da Argentina. Então fecham a rua. Aqui estão as pessoas, as lojinhas, né, que vendem as coisinhas. Muitas pessoas pegam água benta, aí compram, assim, ó, essas garrafinhas com a imagem. E aí enche de água benta lá na igreja. As pessoas gostam de imagem, né, e tal. Tem outras coisas também que não tem nada a ver com catolicismo, mas tá aí, ó. Pra quem gosta, tem de tudo, viu? E... Olha que construção. Em 1929 tive que vir comer. E havia gente. E em 23 vim sola e havia gente. Olha essa construção, que coisa linda. O que me encanta ver as igrejas antigas são assim, essa arquitetura, né, antiga. É neo-gótica, isso? Como é, mas não sabemos. A construção, a construção é neo-gótica. Pois, Alejandro, se que, perguntele tudo a Alejandro. Alejandro que sabe, eu não sei. Vamos, vamos. Cria que não estudiei muito. É, não é, não é. É um lugar de fé para as pessoas que creem. Graça, meu amor. É um lugar de fé para quem curte, para quem gosta. E é lindo para quem curte também. Estava limpiando completa a igreja. Estão arreglando. São duas igrejas. Estão todas as plantas lá. Estão todas as plantas recordadoras. Olha, todas as plantas aí, todas dentro da terra. Dizem que é uma replica de uma flánsia. É muito linda. É um fãnório hermoso. E agora, onde está minha irmã? Olha, olha aqui. Tem uma fila para as bendições. Sim, sim. Vamos, aqui está a gruta. É igual que a que está em França. Querida? Vamos, não vamos. Aqui também nós temos um trabalho. Olha aqui, olha. Para alcoólicos anônimos. Aqui é um lugar onde as pessoas pegam água benta. Olha aí, as torneiras. Daí você pode chegar aqui e encher a sua garrafa. Aqui é um lugar onde as pessoas pegam água benta. tem umas barraquinhas de artesanato tem artigos religiosos e não religiosos também fica a gosto e aí aqui no pátio tem umas mesinhas onde as pessoas param um pouquinho pra comer alguma coisa e olha o artesanato que lindo que é esse o povo aqui gosta muito de churrasco viu churrasco e cerveja e gostam de mate também que no sul a gente chama de chimarrão né então tem os equipamentos para o chá mate para o mate olha tem até coisinha de pet quer mais o que artigos religiosos mesmo tem pouco é interessante porque abre espaço para que todas as pessoas de vários segmentos ganhem seu dinheirinho e aí é legal né aí para quem curte um aço para quem curte um bonezinho sanitários esse é o meu lugar favorito nos lugares não saio se eu não tiver sanitário agora vou procurar a minha sogra me perdi ai tá ali achei é linda a minha sogra tá escrito na placa eu sou a ressurreição e a vida é muito certo são palavras de Jesus aqui tem pessoas mortes mortes um ambiente de muita paz aqui e muita tranquilidade E estão regalando Cossitas Para beber E comer Não esqueci como se fala Biscoito Agora vamos entrar em uma parte da igreja Tem pessoas Se confessando aqui fora Vamos olhar a arquitetura Que lindo também É um lugar que tem muita fé Fazendo um vídeo Mostrando aqui Por dentro da igreja Que Deus abençoe a todos Que estão manifestando a sua fé Muitas pessoas aqui Estão pedindo milagres Que Deus possa estar abençoando a todos Todas as pessoas Que recebem as graças Fazem placas E aí colocam Nas paredes da igreja São muitas plaquinhas De agradecimento Graças a Deus Notícia boa Hoje eu tinha uma menininha Vestida De Santinha De madre Porque a mãe Estava cumprindo uma promessa Recebeu a graça Graças a Deus Vê que tem plaquinhas Para todos os lados Aqui tem a gruta Porque é nosso padre Ele nos alcançou isto Ele nos diviniza Dando a sua vida Nos participa a sua vida Não é uma simples forma de alegriação É máster É participar do coração Do filho de Jesus E podemos rezar Porque também Ele Concentra Logra essa grande fraternidade Somos irmãos Hága-se Tu voluntad Na terra Como no cielo Damos Deus E nosso Padre Cada dia Perdoa Nuestras ofensas Como também Nós Perdoamos A nós que nos ofenden Vamos Líbranos De todos os mares Padre E concedernos A paz Nuestros dias Para que ajudá Los corrientes En el cor Y arrivamos En el desmulcado Y protegido De toda a participación Mientras esperamos Lácte de sabenda Remueve El sábado Que es una historia A ver Si le puedo hacer Que nunca hay No sé O si me meto En un río Con el puro Eso que Iber En un río Que no Todo dibujado Son chicos Um atrás De lo otro Eu vi que ustedes Tenían todo dibujado Tiene 365 Un para cada Para cada ano Pero a mí me gustó Mucho Ven de acá Me de agora Vamos a ver A mí me gustó Lo que ustedes Un para cada día Del ano Tienen una cabina Donde Ven hasta La peña En el río Como les ama ¿Cuál? Este Es como un cable Que sube en arriba ¿Qué rayo Esa de señas? Esa me encantó Esa me encantó Tiene un bonde Para subir Y el Cristo Redentor El pan de azúcar También Tiene Otro cable Para cruzar Tiene 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 Una parte Una parte Te sube de alto Y la otra parte De cabo ¿Qué alto ya tiene? Yo no sé Es muy muy alto Es más alto Que esto Nunca le hicieron Caminando Sí, sí Pero no permiten Llegar Hay trilhas Pero donde está El Cristo Redentor Está acercado Para el turismo Sí Ahí está Solo sin pagar Es muy caro Principalmente Para extranjeros Se te suporta Subir por la trilha Y se apaga Cuando llega A la entrada Y ahí Temos aquí Un niño de louros Alegria Deles Ovo Lá embaixo Cantando Na missa E eles Cantando Na árvore Por que Não? Nasceram Para cantar Olha que lindo Tem Dois Ninhos Nessa Árvore Uma Coisa Interessante Acontece Aqui No Santuário De Lourdes Que Tem Duas Igrejas Tem Uma No Piso De Baixo E Uma No Piso De Cima Então Você Sobe Assim A rampa Por onde Nós subimos Ali E Aqui É a igreja De Cima E E é Tão Linda Quanto A De Baixo Vejam Tão 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 Obrigado. 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 A missa hoje é o céu aberto. Está bom porque está muito calor hoje. Uma visão do alto. Já tínhamos visto lá de baixo. E agora aqui de cima. Olha o pinheiro. Me encanta os pinheiros. Uns assistem a missa, outros passeiam e eu estou filmando tudo. Tchau.